Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada daqui a pouco vai ser liberado os desafios da sétima semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção apoio ao criador da loja, mas só se você quiser mesmo Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús em via do varejo Então eu estou mostrando na tela todos os baús que tem nessa cidade aí do mapa O segundo desafio é para você ganhar vida ou escudo através do Slurp lá no Pântano Gloop sem no total Bom, é só você cair lá no Pântano Gloop que você encontra vários barris de Slurp nesse local Ou até mesmo aquele caldeirão cheio de Slurp, assim como eu estou mostrando no vídeo Ou seja, você completa o desafio sem dificuldade nenhuma O terceiro desafio é para você coletar anéis flutuantes lá no Bosque Choroso Então agora eu vou mostrar lá qual é o exato de cada um dos anéis para vocês Todos os anéis do Bosque Choroso vocês encontram em cima de árvores, tá? Tem 5 no total Olhem só, um deles fica em cima dessa árvore aqui, ó, bem alta Entra aquela estrada ali do Pântano Gloop, o centro do Bosque Choroso Vindo aqui para o lado direito, tem outro anel no topo dessa árvore, como dá para ver Vindo aqui para o lado direito novamente, ó, bem pertinho Tem outro anel no topo dessa árvore bem alta também Agora vindo aqui para a frente, ó, vocês podem encontrar outro anel aqui em cima dessa árvore E o último anel flutuante vocês podem encontrar no topo dessa árvore aqui Ou seja, todos os 5 anéis eu estou marcando agora no vídeo para vocês É só vocês pegarem, né, todos eles como acabei de mostrar Estão em cima de árvores bem altas Por isso é muito mais fácil você fazer o desafio no modo Equipe Tumulto Porque você já começa, né, com bastante material na partida Você não precisa ficar coletando material, né, para ficar subindo até as árvores e coletar os anéis É só você já começar, né, com o material do modo Equipe Tumulto Que você consegue, né, coletar os anéis sem dificuldade nenhuma Uma maneira, né, muito mais fácil, com certeza, para você completar esse desafio aqui Outro desafio é para você encontrar novelos de lã lá na toca do gato Um novelo de lã vocês podem encontrar aqui do lado do posto de gasolina do local, né Como dá para ver, bem na frente, ó, dessa câmera de segurança Aqui, ó, tem esse novelo de lã para você vasculhar Outro novelo fica aqui, ó, bem na frente do cofre, ó, tem essa paradinha aqui E aqui no topo, né, como dá para ver do lado do baú Tem outro novelo para você coletar E o último novelo de lã fica exatamente em cima do cofre Aqui na toca do gato, né, o cofre está aqui Aqui em cima desse container, dentro do container amarelo Tem esse novelo de lã, né, ou seja, é só você coletar esses três novelos Que você completa o desafio, né, bem de boas Próximo desafio é para você coletar pedra lá na casa da corredeira 300 de pedra no total A casa da corredeira, né, fica exatamente nesse local aí do mapa Perto do lago da preguiça Então é só você pousar ali, né, coletar 300 de pedra Que você completa o desafio Eliminar cinco oponentes, né, muito de boas também Eliminar 50 oponentes Esse desafio você pode, né, concluir com seus amigos, né No modo esquadrão e tudo mais Ou seja, fica muito mais fácil Para você vasculhar sete caixa e munição lá no parque agradável Então eu estou mostrando na tela para vocês Onde que tem caixa e munição nessa cidade aí do mapa E o último desafio da sétima semana é para você eliminar três oponentes Lá no litoral límpido Um desafio, né, muito de boas também Mas então é isso, mano Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito grato com a sua ajuda com certeza Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui